Esse aqui é um pintado rapaz, na ceba! Olha galera, bonito! Vamos que vamos com o bichão aí, bonito! Vai galera, quem acabou de sair em São Paulo? Parabéns! Olha o bichão! Olha aqui, um pintado rapaz! Na ceba! Olha! Essa é a história de pescador hein São Paulo? É a história de pescador! Rapaz, olha aí! Olha aí, o que que saiu? Devo ter ferrado uma pacupeva, ele veio atrás da pacupeva Olha lá, olha o bonito aqui ó! 24 de agosto, pesqueiro do Seu Paulo Aqui tá o brado número 1 Esse é o Paulo, ó! Bichão bonito hein! Parabéns! Bem merecido para quase finalizar a pescaria do ano hein! Ainda rapaz! Essa aqui é para fechar com chave de ouro! Não é todo pescador que teira uma dessa não hein! Rale aí! 0,20! 0,20! Rapaz, o bicho veio! Vamos lá galera, ó! Bonito! Vamos que vamos, ó! Que bichão aí ó! Bonito! Tô falando! Tô falando! Aí galera ó! Medida do bicho aqui ó! Deu um trabalho danado! 97 centímetros! Olha lá ó! Rapaz, o bicho é bruto hein! Olha o véio aqui hein! Soltou uma pera hein véio! Ô perex! Cadê o Passaguá? Corre véio! Bonito hein! Que medida! Ô bonitona! Aí véio! Aí ó! E o vento véio! Demorou o vento hein! O vento véio tá mais forte agora! É! Saiu ela hein! Ô vambora! Tá velha na manga aqui! Boa hein! Essa manga é boa! Esse aqui do cercado aí véio! E aí véio! Essa é uma periquinha! É uma periquinha! Uma periquinha! Ô periquinha! Ô maravilha hein! Vai pra vida! Ó! Pegou bem na pontinha! E... Saiu pra vida! Aê véio! É isso aí ó! O negócio é... Não deu o tamanho! Deixa ela crescer! Deixa ela vai pra vida! Isso aí! Mais um do véio aqui! Aí véio! Vamos ver! O que será que é? Quem será que é? Vamos ver hein! A varinha borcada! Ô perex! Ô perequinha! Sem vergonha hein! Ah lá hein! Saiu pra vida! Tô pescando... Pesque sorte! Ah lá! De novo! Igual a outra! Tô pescando no sistema pesque sorte! Aí véio! Pesque sorte hoje aí! Preservação aí! Essa aí é... É pra crescer mais pra vida! Isso aí véio! Mais um que vai pra vida! Isso aí! Isso aí! Olha galera! Piauçu ferrado! Bonitinho! Só que não dá uma medida! Então! Tá indo pra vida esse! Vamos fazer a soltura dele aqui! Né véio! Olha aí ó! Isso aí é piote! Vai crescer pra próxima! Vai crescer pra próxima! Vai crescer pra próxima! Vai crescer pra próxima! Mês que vem quando voltar! Ah lá! Caiu em cima do saco! É pra vida! Vai! Vai! Vamo embora! Vamo ver véio! Que que sai aí! Calma vai! Ai! Bateu! Olha! O bicho tá rápido hein! Caiu lá! Só de cair lá! Ela já comeu ó! Vai! Esse é mais ruimzinho! Ô! Ta aqui o bicho! Vamo lá bichão! Vem lá! Ta aqui o bicho! Fiar o sozinho fora de medida, já deu uma alegria pra nós, ó, bonitinho, vai pra vida. É uma forma que segura, né? Não, pode ir. É você? Aham. Fiava. Fiar o sozinho. 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 Olha a bonitona Vai soltar, vai soltar Vai galera, ó Fiar Fiar parinha, ó, bonito Aqui Vamos ver o que que saiu Pega o passado aí, vamos ver o que que veio Fiar o sul Cabeçando Traz ele, traz ele Esse aqui é Piauçu, hein, Piauçu Olha ele aí, ó Olha o monstro Tá aqui, tá aqui Deixa ele pra baixo Calma aí Nossa, não age Ele vem aqui, ele fica valente Ele fica valente Aí É, velho, usa a extensão, velho Vai, senhor Nelson Você tá pegando a pontinha Aê, velho, 10 a 0 pra pagar É, né, né, né É, né, né É, né É o sulzão bonito, olha lá É aqui, velho, toca o pé vinha E aí, velho Olha aí, ó Olha o cdzinho aí, ó Olha o cdzinho aí Cdzinho aí de medida Cd, rapal, tá com esse cd Cd do chitão rincho 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 Acho que é pacoteiro Piauçu Piauçu Ah, mas é pequenininho Calma Traz ele pra cá Aí, ó Traz ele pra cá, mãe Não precisa enrolar Isso É, ó É É É É É É É É Tá Tá no passaguaro. É. Vou fazer a soltura dele. Segura firme. A minha esposa fez a soltura do piau dela. Não deu medida. Foi. Perdeu nada. Acertou algum bicho aqui grande. O que é, velho? É um bagre. Bagrete na massinha. Quer ver o piau? É um bagrete. Lepa de um bagrão amarelo. Olha aí, ó. O tamanho. É um bagretão. Pode ir, tira ele. Já vai dar um cardo já hoje. Galera, fez o seu Paulo. Um pouquinho da produção hoje aqui. O vento atrapalhou muito hoje. Mas vamos mostrar aí pra vocês a produção. Olha lá. Os piavas de medida. Uns piauçu cavalo aqui. Os pacupevas de medida. Tem uma termapeira. E vamos que vamos. 100%. Show de bola. Pesqueiro do seu Paulo. Do you think that I'm invisible? 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 Invisible 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 Invisible